O sétimo dia de protestos contra reformas do governo do Equador foi marcado por uma greve geral. Desde o início das manifestações, mais de 670 pessoas foram presas. Na capital Quito, os manifestantes marchavam em direção ao centro histórico quando a polícia lançou gás lacrimogênio. Na cidade de Guayaquil, para onde foi transferida a sede do governo, na segunda-feira, também houve protestos. Entre os motivos das manifestações está o fim de um subsídio no preço dos combustíveis, que causou aumento de mais de 100% nos postos. Também hoje, movimentos indígenas denunciaram à ONU o que chamaram de excessos na repressão. Ontem, o presidente Lenin Moreno determinou um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, perto dos prédios públicos.